E aí galerinha do YouTube, estamos chegando aqui com mais um vídeo Hoje vamos começar a série do Minecraft Sobrevivendo Como aqui vocês podem ver, eu estou jogando no Xbox One Não me julguem que eu não tenho nenhuma Assim, um bisquinho né, bonitinha, então vou deixar a normal mesmo Depois eu abro outra né pessoal, então vamos começar a ampliar o mundo O nome do mundo vai ser C'est bem E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, então a série vai chamar C'est sobrevivente né Dificuldade normal de ser mapa, balde bônus Tipo de mundo infinito Semente não, semente não, fogo do canil, não vai ser organizado Só que tem um bloco selecionado Tá, então vamos criar aí né pessoal E aí Deu uma leve entradinha E aí 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 a parte da série vai ser uma parte gastando minério, minerando, construindo gás, essas coisas. Aqui vai ser mais a introdução da série mesmo, deixando uma pequena, ver como essas coisas assim, né? Gatando madeira, essas coisas assim, o comecinho, né? Aí pessoal, tá criado aqui, né? Tamo aqui já. Então, vamos começar aí. Tem esse mapa aqui, né? Que ninguém usa, porque é uma pausa. Vamos jogar fora. Vamos sair até mesmo. Se eu ficar em silêncio, é que, a velocidade porque tem isso. . . . Tá, isso aqui já é o suficiente para nós, né? Aí, ó, de quatro madeiras ficou, aí já vamos fazer uma bancada, né, pessoal? Boa. Já vou colocar ela aqui rapidão, construir alguma coisa nela, LT para usar. Já vamos construir um baúzão aí, pegar já um baú, né, pessoal, para casa já. Vou pegar um gaveto, poder fazer uma espadinha, uma picareta, né? Óbvio. Tá aí, o baú você vai dar a mão, né? Vamos pegar ela de volta. Vamos aí, então. Agora a missão, pessoal, é... Ui, pessoal, quase que estou caindo aqui. É... A missão agora é pegar... É... Pegar algumas pedras, né, para fazer uma picareta, uma espada melhor. E... E... Também... Achar ovelhas para poder fazer a cama. E... E... Também comecei em... Um lugar aqui muito ruim, né, pessoal? Então... Vamos combinar, né? Ah, com certeza. E aí... Ali já tem... Aqui já tem terra... Ah, terra não, é... Pedra. Dá para ver que tem uma vaca por aqui porque... Ta fazendo barulho. Jogar esse castelo fora, pegar a bancada de novo, vamos ver se pegar certo, aí, já dá pra gente fazer, agora, fazer mais, mais aqui, ó, que eu preciso, agora a gente vem aqui, ó, e faz uma picareta de pedras, agora, né, explora, tá, agora vamos atrás de comida e ovelha, ó, nossa, boa, pessoal, estamos falando agora das ovelhas, as ovelhas já tá ali, ó, só pelo menos a gente já conseguiu fazer uma caminha, né, não fuja nem, boa, boa, isso, agora falta, vamos ver aí quanto falta, se não me engano, pra fazer cama é são quatro lá, né, pessoal, vou deixar essa mesa bancada em algum lugar, ah, pessoal, são três, então, pessoal, falta mais uma, né, vamos ali, matar aquelas voquinhas ali, para ter comidocas para a gente, também depois que a gente construir a casa, já vai ficar mais fácil, né, já dá um jeito de não perder a casa também, né, e fazer tudo perto da casa, não, 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 não Ovelha que eu preciso, não tem nem ovelha Vamos aproveitar e pegar ela também Já dá XP Não vou fazer isso Será que tem uma ovelha aqui em cima? Onde será que tem uma ovelha em? Vamos para lá pessoal Aquilo lá deve ter porque é bem abertinho Ela está tomando um dano Um daninho aí, mas dano não sai não Aí ó, já estourou Olha pessoal, que sorte pessoal Achamos uma vila ali ó Agora nem vou precisar Já achamos duas sortes pessoal Já achamos uma ovelha E achamos mais uma vila A gente não tem uma casa Não tem uma casa assim Dá para a gente ficar morando nessa vila né Fazer umas pés de coisa nessa vila Daí depois vamos embora e fazer Mas daí isso aí vai ser em outra série né pessoal Vai ser em outra série em outro episódio né Então vamos ver como está essa Essa ilha aqui Essa vila né Aí ó pessoal, tem uma cama aqui mas Eu não vou roubar essa cama daqui Porque eu vou fazer a minha ali Que eu já peguei as três buss Vamos ver o que mais tem Outra casa com cama O que que você fez? Ah pessoal, você tem as coisas para trocar Mas não tem nada que não interessa né Tem uma aqui ó, vamos fazer uma cama para mim Boa Já estou com um carro então Tem um joelho aqui que vai pegar as coisas Vou sair do outro lado aqui ó Olha pessoal, tem um cavalo aqui Ah, nossa mini Esqueci que vamos deixar um pessoal Meu, então mini aldeão Ó, aqui já tem uma cama Olha, vamos ver o que tem aqui no meu lugar Tem pão pessoal Pelo menos isso né Esse aqui é até mineiros mas Vamos quebrar essa cama aqui que ela é bonita né As duas coisas aí para a nossa casa Podemos fazer enfeite bonito com essa cama Agora a branca é normalzinha né Então Vamos ver Tem uma aranha que foi aqui perto Tem uma poção assim De um peterraba E Tem um lugar de colocar poção Vamos ver o que tem ali em cima Não tem nada Aqui em cima também não tem nada pessoal Só beber um tempo Pelo menos Pelo menos Pachamos uma cama né Vai ter agora a hora de dormir aqui pelo enquanto Sossegado Tem nenhum bicho lindo nos atacados Aí já tem um aldeão aqui Aí já tem um aldeão aqui Aí já tem um aldeão aqui Depois nós podemos Pegar essa poção aqui Ou basicamente O valor Que eu estou fazendo né pessoal Pra garantir nossa comida pra eles Daí a gente ó Daí a gente ó A gente não A gente destrói Mas a gente replanta pessoal Vamos ver se dá pra esportar Que eu não tenho ainda aqui Ai ó Dá Esse negócio aqui Já deu até a dor Aquele trigo aqui Amanhã Vamos ver se nós conseguimos domar Vamos dar uma dormidinha aqui ó Aqui já tem uns zumbis ali ó Dois zumbis só Tô Tô Noss Tô Tô Tem uns zumbis aqui no lugar Mas não tem um zumbis ai pessoal Não Tá vendo Tá vendo Tô Tô Vamos ver se vamos colocar uma Dama aqui pessoal Que vai ser Quebra Esse aqui tá vendo Quebra E aí, meu Deus. Estou na sua casa aí. Escutei abrir a porta aqui mesmo. Parece que eles estão abrindo, mas não é. Vamos ver. Tomara que saiba uma coisa. Boa, pessoal. Conseguimos. Esperamos aqui. Boa. Agora já estou meio problema com ela. Agora os bichos vão desaparecer. Não. Sai de mim. Matar ela aqui logo. Esses dois zumbis aqui. Veja. Veja. Vai tomar aqui. Vai tomar aqui para baixo. Ele vai dobrar. Simplesmente. Não acredito, pessoal. Eu morri pelo golem. Não é para mim ter ido em cima dele. Esqueci que ele não morre, velho. Aff. Não. Não, pessoal. Agora, para onde está a ilha? Eu não. 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 Eu me fodi. Perdi. Perdi a ilha. Perdi a vila. E perdi ainda. O. As minhas coisas que eu tinha no baú. Né. Meus itens. Perdi. Não. Não era para mim ter ido em cima do golem, pessoal. Vamos ver se é para lá mesmo. Ah, pessoal. É para lá sim. Agora de novo. De tanto eu estou achando. Estou tentando achar meus itens. Pelo menos se eu for na ilha lá. Na vila já fica mais fácil mesmo. Se eu já tenha perdido os itens. Mas. Pelo menos eu vou. Ó. Eu estou lembrando nesse caminho, pessoal. É para cá. Então. Para cá ou para lá sim. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não é para cá. É para lá. Pode ver que deve ter até minha. Ó. Pode ver que tem até minha. Bancada aqui. Deve ficar cá. Deixa eu ver. Subir aqui em cima de uma árvore. Não sei o que. Ah lá pessoal. Isso. Sabia que eu tinha guardado o caminho. Pessoal. Eu acho que agora eu perdi meus itens. Pelo menos agora eu estou na vila. Dá para mim fazer. Ah não. Meus itens estão aqui. Ainda bem pessoal. Agora eu preciso só mudar essa configuraçãozinha aí. Para mim não perder os itens. Porque daí fica chato. Deixa eu ver. Ainda bem que os. Os aldeomas roubam de mim né. Porque tem como eles roubar. Se não me engano. Vou pegar tudo aqui. Agora deixa eu dar uma arrumadinha aqui. É. Vou colocar isso lá. Ah. Ah. É. Tá. Quebrei minha cama daqui. Boa. Deixa eu ver pessoal. Se eu não consigo arrumar essa opção aqui. Do. Do. eu morrer assim e não perder porque eu não lembro qual era qual que tinha que ativar pra não morrer entendeu pessoal assim pra morrer mas continuar com essas coisas entende mas eu vou ver isso depois dai eu na proxima, na proxima, próximo episodio já vou ta do jeito lá certo pessoal deixa eu entrar aqui ver se conseguiu ter mais cavalo boa pessoal foi fácil demais não mais cavalo não tenho sela nada e até eu fazer vai demorar então não tem como sair com ele daqui né então eu vou ficar com ele pra ver se eu consigo fazer uma cela alguma coisa se eu não conseguir a hora que eu sair da vila vou ter que largar ele ai né pessoal porque infelizmente nossa onde tem uma crepe feio aqui vamos fazer um negócio vamos fazer um monte de vacas que vão matar essa caneta pega a comidinha não 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 mas é colocar uma coxinha assim olha pessoal temos filhotinho ali boa boa vamos ver na caneta de table então aqui pessoal ó ah é um sino Vamos ver se aqui tem uma CPT Não, mas... Nós colocamos uma então Vamos ver como que faz pra... Fazer uma cela Não lembro mais aonde que é a cela Vamos ver... Não é cela Não é cela que tem escrito Deve ser na parte da armadura É Olha ali ó É aqui ó Preciso de mais 2 cores Porque o soldado dá pra fazer uma armadura de cola E dá pra ele levar... Pra ele levar ele embora Tá então vamos... Provenecer essa armadura Armadura, mas tudo mais... Suas... Vaquitas Olha o maldito golem ali que fez eu perder meus itens Olha... Olha o maldito pessoal Um gato... Vamos levar um... Para onde será que tem galinha aí... Se sai galinha não... É fácil pessoal Preciso muito de... Mais uma batita só Achei pessoal Porra... Mais duas ainda Mas ela leva as duas ainda NÃO 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 NÃ Então não apoio do outro lado porque o outro também é mais bonitinho Ai deixa eu só dar uma paradinha aqui pra ver o personagem tá quase morrendo de forma Boa, agora vamos tentar colocar isso aqui Não, não é pra bater É inventário Boa pessoal, tá vendo que ficou mais bonitinho Agora preciso fazer uma célula Eu acho que... não lembro muito Se eu me ligar nessa célula pra não poder sentar nele e ele obedecer meus comandos Se eu me ligar nessa célula E depois eu já dorme de novo nessa célula Não é célula pessoal, vamos ver aqui se eu acho Não é célula pessoal, vamos ver aqui se eu acho Pessoal, não lembro o que me chama Aquele negócio de fazer pra sentar em cima do cavalo né Então eu vou dar uma pesquisadinha aqui Pera ai pessoal, tô vendo aqui no celular como chama Então, né Enquanto isso vamos já ir dormindo Será que tem que dormir? Tem que dormir na... Ah tem, vou tirar ele Aí pessoal Tá atrapalhando Vamos lá Ok, vamos lá Ok, vamos lá Tá pessoal, deixa então No próximo vídeo eu mostro pra vocês como Né, que eu não tô achando mesmo Isso aqui é barco Deixa eu ver se eu não acho que não tem as coisas né pessoal Só um instante Não pessoal, não tô achando Ó Pelo menos Casco de tartaruga Nossa É... O laço pessoal Por enquanto não vai dar pra fazer Entendeu? Mas Ele está seguro aqui na... Nessa vilinha né Então Por enquanto vamos deixar ele Daquele jeito Lactar O que acontece? O que será que droppa? Se não tá acabado só Vamos ver Ah Droppa Nada Aí ó pessoal Por enquanto nós vamos deixar ele aí Né E... E... Por enquanto nós vamos deixar ele assim Depois Próxima série Próxima série Próxima Né Fazemos Deixa eu matar essa vaquinha Outra vaquinha ali olhando pra mim É bom É bom por causa do couro também Né pessoal Né pessoal E... Agora vamos ver aqui Colocar aqui como cavalo Pra ver se acha alguma coisa Né Não Só achou isso Então pessoal Não sei como faz né Vou... Pesquisar depois Se eu conseguir Né Deixa eu escolher as coisinhas aqui né Deixa eu escolher as coisinhas aqui né É Então pessoal Gente essa foi a série Assim O começo da série né E... Eu começo a série mostrando né Qual Como vai ser Também né Tal E... Mas então assim A série vai ser esse tipo assim né Por enquanto Nós vamos Estar aqui na vilinha E... Quando eu já tiver Um... Assim É Diamante Essas coisas Assim Minérios Daí Vamos Assim Sair da vilinha E vamos construir uma casa Pode ser que o próximo vídeo Já já seja Construindo uma casa Entendeu pessoal Porque Não da pra ficar aqui na vila né Na verdade Seria sem graça ficar na vilinha aqui né Então 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 vai ser isso né Mais ou menos assim Então foi esse vídeo né pessoal Espero que vocês Tenham gostado Ai pessoal Olha o que eu achei aqui Uma pepita de ouro Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Né Espero que vocês Continue assistindo Continue assistindo Que vai ser vários episódios Que vai ser legais Né Então Espero que vocês Continue assistindo né E... Então Foi isso Deixe seu like Se inscreva no canal aí Pra mim continuar a série E... Só vou continuar a série Se... Se... Nesse vídeo Bater... Se... Bater 10 visualização Eu vou continuar a série Tá pessoal Se não bater isso Não vou continuar Porque... Daí Vocês estão gostando Entendeu Então Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado E até mais five Dessuzir Tá uma parte Outro Niu Subindo Subindo